Olá gente, tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa série de estudos da lição da Escola Sabatina de número 11 O Cristão e o Trabalho. Para mim foi uma bênção estar aqui com vocês através desses vídeos. Eu tenho certeza que para você também foi uma verdadeira bênção Deus falar conosco através desse estudo de número 11 da lição da Escola Sabatina. Aprendemos tantas e tantas coisas, aprendemos que a nossa vida é pautada acerca do trabalho e o trabalho é uma dádiva, é uma bênção do Senhor. Desde o Jardim do Éden, Deus quando cria todas as coisas, Deus lhe dá o trabalho para o ser humano para que o trabalho pudesse ser uma bênção. Deus chama você para que você possa ser o mordomo dEle aí no seu trabalho, dedicando seus dons, seus talentos, seu tempo, seu templo, seu tesouro para que você possa mostrar Jesus para muitas pessoas. Mostrando Jesus para muitas pessoas, você vai refletir o caráter de Jesus. E isso é uma bênção para a nossa vida e para os nossos colegas de trabalho que nos rodeiam. Deus quer abençoar as famílias, Deus quer abençoar os teus colegas através das tuas mãos. Que você possa de verdade se deixar ser usado por Deus para essa missão que Ele designou para você. O estudo adicional vem fazendo uma pergunta muito interessante. O trabalho é uma maldição ou o trabalho é uma bênção? Parece ser uma maldição, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus disse agora do suor do seu trabalho é que você vai tirar o sustento para a sua família. Mas na verdade não. Ao lermos o estudo adicional, Eleonete fala e deixa claro para a gente que o trabalho é uma bênção de Deus para todo ser humano, para todo homem. Foi ordenado por Deus com muito carinho, com muito amor. Ela chega a dizer que é uma disciplina que havia se tornado necessária pelo pecado que Adão e Eva cometeram. Mas Ele, como plano restaurador, um plano de restauração de Deus, Deus Ele quis desenvolver o hábito de domínio próprio. E isso fazia parte através do trabalho. Que o trabalho de verdade não possa ser uma maldição, possa ser um fardo para a sua vida. Mas que você possa enxergar no seu trabalho uma oportunidade de você mostrar Jesus ressurreto e prestes a vir. Esse Jesus que é o doador de vida e liberdade para todos aqueles que nele crêem. Que você possa ser o Jesus que muitos dos teus colegas vão conhecer. Seja uma bênção aí no seu trabalho. Seja o melhor funcionário aí no seu trabalho, o melhor colaborador. Que as pessoas possam enxergar em você uma pessoa diferente, comprometida, pontual. Que de verdade você possa mostrar os aspectos de um verdadeiro cristão aí no seu trabalho. Que Deus te abençoe para que isso possa ser uma verdadeira prática em sua vida. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos porque a cada momento percebemos que o Senhor tem guiado a nossa vida. Que através do nosso trabalho a gente possa ser uma bênção. Que o Senhor possa se mostrar através da nossa vida para os nossos colegas de trabalho. Ó Senhor, que a gente possa ser um mordomo. E que muitas pessoas aqui do nosso trabalho possam nos conhecer o Senhor através da nossa vida. Nos abençoa, nos guarda, nos protege. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida até a tua volta. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.